Interrompemos nossa programação para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 25 minutos, Jornal Hoje. 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 Marcos Pontes viajou pelo espaço, ele encheu o Brasil de orgulho. Agora, como senador, vamos sentir mais orgulho ainda. Eu já realizei muitas missões para o país e agora a missão é no Senado. É uma missão para o país, para o Estado de São Paulo. O pessoal fala que o senador representa o Estado, mas você representa as pessoas do Estado. O nosso país precisa saber mais a respeito da importância de ciência, tecnologia e inovações como um coração que bombeia resultados, conhecimento, tecnologia, sistemas, metodologias para todas as áreas. Todos os países desenvolvidos, o que ele tem de central? Um sistema de ciência, tecnologia e inovações muito bem montado. E, lógico, sempre apoiado na educação, porque sem educação você não consegue isso. A nova missão do astronauta, criar oportunidades para quem mais precisa. Eu quero ajudar essas pessoas, esse é o meu sonho. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, o senador de São Paulo. Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, vamos entrando aqui. Essa é a Cátia, minha mulher. Esse é o Zé, o dono da casa. Eu sou o Edson Aparecido, candidato a senador. Foi nessa casa aqui, na Zona Leste, no Tatapé, que eu nasci. E ali, com 10 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai na feira. Sempre coloquei a barriga no balcão para trabalhar pelos paulistas. Pode ser que você não me conheça, mas com certeza você já foi beneficiado por algum trabalho meu por São Paulo. No Ministério das Comunicações, eu ajudei a acabar com a fila dos telefones e a popularizar o celular. Aprovei a lei que deu bônus para os professores e a que zerou o imposto dos pãezinhos. Quando eu fui secretário de Saúde, eu entreguei 10 novos hospitais para São Paulo. Mas o que mais me orgulha foi ter trabalhado ao lado do Bruno Covas para enfrentar a pandemia. A gente se identificava muito, né? Dedicar o tempo todo do seu trabalho para as pessoas, né? Para cuidar das pessoas, né? O tempo passou, mas ficaram momentos que nós vamos carregar para o resto da vida. O meu foi esse. Para tirar as dúvidas sobre a antecipação da campanha para os idosos com mais de 90 anos aqui na capital, vamos falar com o secretário municipal Edson Aparecido, secretário da Saúde do município de São Paulo. Secretário, bom dia. Está acompanhando aí, né? Muita emoção no ar. Bom dia, Bucardi. Muita emoção. Foi o começo do fim do sofrimento de muita gente, né? A gente começava a ficar à frente da doença. Estou contando essa minha história porque este ano São Paulo vai eleger um senador. Som, eu queria te fazer uma pergunta. Para quem você acha que esse senador deve trabalhar? Para o PT e seus aliados? Para a família Bolsonaro e seus amigos? Ou para todos os paulistas? Eu vou trabalhar para os paulistas. Sabe quanto vai para Brasília? Não. Os impostos arrecadados aqui, 750 bi. Sabe quanto volta? Quanto volta? 47. Cadê o resto? Está lá em Brasília sustentando Marajá de serviço público. Está sustentando, inclusive, rico de outro estado. Essa é uma briga que a gente tem que comprar. Eu estou com o Rodrigo. Para São Paulo seguir em frente, independente e forte. Chega de saber o prêmio para esse Belão. Meu nome é Ricardo Belão, igual esse Belão aqui, só com dois L's. Meu nome e dos outros estão na internet. Pesquise e compara. Belão, senador 300. União, paz, admiração e respeito. Tudo o que tem faltado nesses tempos de guerras políticas. Por isso, decidi iniciar essa campanha falando de alguém que nos une. O Ayrton Senna do Brasil. Patriotismo, trabalho e competência. Eu sou Aldo Rebelo e sou candidato ao Senado. O Ayrton Senna do Brasil. Eu sou. O Ayrton Senna. O Ayrton Senna do Brasil. Eu sou. Pesão.